Compra direto do carro B10 de volta aqui na Dona Francisca porque eu tô na nova loja da cidade, Presence Automóveis. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? É só vir pra cá, Jean. Bom dia! Bom dia, isso mesmo, Fábio. Estamos com umas super ofertas. Quem quiser trocar de carro, virar o ano com um carro novo, passa aqui na Presence, confere as nossas ofertas. Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui na Presence Automóveis, esta Ford EcoSport é uma Freestyle XLT 1.6, o ano é 2009, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora, olha só este Honda City, é um LX 1.5, ele é completo, mais bancos em couro, o ano é 2010, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Agora, pra fechar as ofertas da Presence Automóveis, a nova loja da cidade, aqui na Dona Francisca, nós preparamos pra você este Ford EcoSport 1.0, ele é completo, o ano é 2009, por R$ 17.900, apenas R$ 17.900. Então, quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Vem pra cá, vem pra Presence Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você!